Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vídeo com novidade que você estava esperando novidades e quem vai falar da novidade aqui chega aí chegando na chegada gente muito feliz grata muito grata uma bom dia uma boa tarde uma boa noite para quem estiver chegando agora aqui aonde no canal depois de quase quatro anos com a moto antiga ela fez muito feliz agora está na hora de apresentar nova moto do canal foi uma procura longa se ajudar a procurar a gente correu atrás foi difícil de achar mas estão aí na luta graças a deus graças a todos vocês em amor com mais uma conquista o amor está explicado o motivo porque a canseira de andar pedalando de bicicleta ida e volta do trabalho porque nós já tinha vendido a outra moto que nós tinha e já tinha né em busca aí daquela aqui que será que nós vamos comprar o que que não vai será que vai comprar o que será que a gente comprou o que será que será que foi foi tem alguma sugestão e não sei vou botar na capa se vai estar na capa agora vai estar escura mas deixa deixa nos comentários aí qual vocês acham que é vamos ver agora sim amor trabalhar mais que nunca na obra para trabalhar em dobro em triplo agora gente sábados também mas é isso aí gente se não há vitória sem luta isso é certo é por isso não estava tendo mais as lives durante a semana que eu tava de bicicleta muito cansativo e tem que trabalhar nos sábados também agora para pagar nossa nova conquista por isso que a gente parou um pouco as lá estão tendo mais 20 para vocês uma semana aqui ó correndo atrás emagreção dos quilos você que vai falar qual será a moto é vamos ficar com muita enrolação eu vou mostrar o pessoal e três dois um essa é a nova moto do canal ó e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Conta pra galera. Nós estávamos vindo na Avenida Atlântica agora. E eu ali na Garupa do Amor e olhei para a praia, lá na Praia Central, por ali, nós estávamos indo, né? Balneário. E eu olhei e disse, meu Deus, vou marcar lá na minha agenda. Quem diria um dia eu andando numa moto zerinho na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, gente. Desfilando na Avenida. Meu Deus, nós não estávamos andando, nós estávamos desfilando. E muito obrigada. Isso não é ostentação, só para deixar bem claro para vocês. Não é ostentação, mas sim é o resultado do trabalho do amor na obra, gente. O resultado da nossa conquista. Da nossa conquista. E Deus sempre me comanda, sempre, como eu digo. E tudo que eu tenho é graças ao serviço na obra, gente. Verdade, graças a Deus. Correria, é cansativo, mas o resultado está aparecendo, né? Sempre a gente mostra para vocês. Sempre vai mostrar as bênçãos que está chegando e chegou agora. Mais uma bênção, graças a Deus. Estamos muito felizes, pessoal. Muito, muito. Aproveitamos a passar o dia aqui na Praia do Atalaia, no lado do mole de Itajaí, gente. Olha que lugar lindo. Olha que maravilha esse paraíso aqui, gente. Aqui rola os campeonatos de surf também, parece. Muito legal. Do lado mole. Porque o parque do Atalaia... Por isso que eu falo, gente. Desculpa, amor, eu vou romper tu. Pode falar. Por isso que eu digo, gente. Por isso que eu digo. Você tem um sonho. Não fica com medo, não. Corre atrás. Coloca Deus na frente de tudo e vai sem medo. Vai na coragem, vai na fé. Foca no que tu quer. É verdade. Se não der certo, não era pra ser. Mas tenta pelo menos. É o que a gente fez. E olha onde a gente parou hoje. Aqui em Balneário. Olha só que bênção, gente. Nossa, a gente tem muita gratidão a Deus. Muito, muito grata a Deus. E Deus também colocar vocês com a gente. Essa amizade não tem que participar. O que eu comentei essa semana com o amor. Amor, dinheiro, dinheiro acaba. Mas o carinho, a amizade, tudo. Isso vai ficar. E ficou. Vai ficar, com certeza. Exatamente, vocês aí com nós, torcendo pela nossa vitória. Que Deus nos proteja, proteja vocês e proteja todos nós. Amém. Amém. E você que tem um sonho, quer adquirir alguma coisa, quer comprar sua casa, quer comprar sua moto, quer comprar um carro, vai atrás. Não dá bola porque os outros falam, que muita gente vai dizer, não, não vale a pena, para que comprar uma moto zero quilômetro, o valor de uma 600 cilindrada usada? Não importa se vai pagar duas, mas pelo menos você vai conquistar uma zerinha, gente. Com certeza. Exatamente. Então você quer uma zero, quer uma semi nova, quer uma usada, vai atrás, não dá bola porque os outros ouvem o seu coração. Corre atrás, não importa que os outros falem. E não esqueça, Deus no comando sempre. Sempre, sempre. E se não deu certo alguma coisa na vida, pensa assim, que lá no futuro, não dá bola. No futuro, vai ter coisa melhor, porque ele está te guardando. Aí tudo tem a sua hora certa, né? Exatamente, ele vai te dar na hora certa. Dessa vez não foi a vez da XJ6, que é a moto dos meus sonhos. A gente até cotou o financiamento, deu tudo certo, só que ia ficar muito pesado. Ficou muito pesado as parcelas. Eu fui pesquisando, achamos essa MT-030, o quilômetro que coube no nosso bolso, graças a Deus. Agora é só pagar, olha aqui. Agora, amor, é só trabalhar e pagar, vamos lá. Agora é trabalhar e pagar, né? Vamos lá, gente. E vocês com nós, sempre. Sempre, Deus no comando sempre, gente. Olha que lugar bonito aqui, ó. Vamos aproveitar para mostrar aqui onde nós estamos já. Claro. Porque nós estamos aproveitando, olha só que lugar bonito. Olha um rochedo aqui, ó. As pedras. As pedrocas. Muito bonito aqui, gente. Depois a gente vai dar uma explorada. Vamos gravar uns vídeos também por aqui. Vou mostrar um vídeo depois mostrando esse lugar maravilhoso para vocês. Top demais, gente. Obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho. Ó, coraçãozinho. Pela amizade sempre com a gente. E Deus abençoe, é, que vai ficar ruim para entrar. Um coraçãozinho para vocês, gente. E agradecendo, muito obrigada pelo carinho. A gente sabe quem está conversando com a gente. E a gente pede uma coisa para vocês, se for possível. Eu acho que não é impossível. Não. Não. Assista esse vídeo. Vai nos comentários. E diz, oi, estou aqui. Para a gente saber quem está conosco. É, a gente quer saber quem está assistindo. Só não deixa comentar. Deixa comentar bastante. Exatamente. Todos vocês que assistirem, estão conosco. Vai comentar, oi, estou aqui, sou eu. Só aí. Para a gente saber que você está conosco. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. É nóis, valeu e... Vamos!